Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! O Rezende sempre quer tirar a Carol da sala, porque ele explana tantas meninas que ele tem medo. Mas, agora onde eu vou ficar? Bom, eu só digo uma coisa. Não! Se tiver falação, vai ter demissão. Vai ter o triplo, que eu vou soltar tudo. Se for brincar com a minha demissão, eu vou embora. Não, mano, mas vou soltar tudo, só fala aí. Ô, 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 Lucas, você tem que sentar aqui perto, pelo amor de Deus. É, realmente. Ó, presta atenção. Rezende, tenho perguntas pra você, tá? Manda na lata. Com quantas pessoas, mais ou menos, você já ficou depois que terminou? Nó. Depois que eu terminei? Vamos chutar. Quantas vocês acham, querido? Umas 17 e 18. Faz quantos dias que você terminou? Faz uns meses já, né? Uns três meses? Uns quatro, cinco meses. Uns três meses, eu não senti 20 dias, você vai ter que estar então com umas 80. Para, se você é... Não, 80 não, a gente tá em pandemia, a gente tá em conta. É, tá doido. Então, uns 60. Eu acho que umas cinco. Quantas você acha, Carol? Eu acho que umas cinco. Quanto? Se for dez, eu me aproximei mais. Não. Ah, eu acho que... Umas quatro. Não. Viu? Chega mais perto. Pera aí, gente. Rezende, tem algum contatinho especial que você está conversando ultimamente? Quantos contatinhos você tem no telefone agora? Carol, tem cinco que a gente contou. Nossa, Carol. Eu tenho... Nossa, Carol. Eu devo ter uns três, quatro. Uhum. Você tem quantos contatinhos? De verdade? De verdade? Eu tenho uns cinco também. Querido, de verdade, tem quantos? Eu devo ter uns sete hoje. Quanto você tem? Eu acho que eu devo ter uns... Uns três, quatro. Três, quatro? Três, quatro. Todos os nomes que eles põem, a gente dobra, entendeu? É, entendeu? É, o Ficou foi quatro, é oito. O quatro contatinhos são oito também. Eu sou conservador. Aham. Na sua opinião, muda alguma coisa no seu trabalho, quando você está namorando, de quando está solteiro? O quê? Acho que muda o fato, assim, de tipo... Ah, tem algumas brincadeiras, assim, que eu acho que você faz quando está solteiro, e quando você está namorando, eu acho que você dá uma segurada. Tá. Eu acho mais isso. Só. Legal. Se fosse para ficar com uma das meninas que estão gravando a gincana com você, quem você ficaria? Ou com qual você ficou? É, isso que eu falei. Aham, sei. Tá louco? Com essa, a gente nem precisa opinar que o Matheus presenciou tudo, ele sai. Eu não vi nada. Se ela presenciou sim ou não. Não, não. Quem seria? Eu acho que eu ficaria com a Mirella, a Mirella é bonita. Mirella é uma pessoa... Gente boa, bonita, tal. Quase que a gente não sabia dessa resposta. É. Teve gente nos meus stories que veio falar que achou que você ficou com a Mirella ou com a Pamela. É. Sério? Teve muita gente falando você com a Pamela. Eu acho que ele ficou com a Mirella. Agarela. 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 Bom, próxima, próxima, próxima... Quando foi a última vez que você brigou com o contatinho? Por qual motivo? Não vale ser namorado, é o contatinho. Eu briguei com um contatinho acho que faz um mês. por qual motivo? porque... ah, porque eu esperei um negócio aí eu entendi ah, eu esperei um negócio e aí não aconteceu e tal, daí eu não curti muito não foi aonde? aonde? ah, eu tava em Londrina mas é isso que a gente tá pensando? não sei não sei, não sei não, eu esperei um negócio e aí não foi assim não aconteceu o que eu achei que era e tal, daí eu falei, não, é melhor dar uma uma segurada aí foi isso que eu fiz ah, agora eu entendi ó, por onde você mais costuma conhecer pessoas para se relacionar? pessoalmente não é pelo Instagram? ah, tá, é mas aí depois pessoalmente, né? não, sim, mas por qual rede social? o amigo ou o que? Instagram? acho que Instagram é o novo Tinder amigo, eu tenho no Hornet e Grindr gay usa muito Hornet e Grindr sabia? é mesmo? é que eles já sabem se ativa o passivo, quantos centímetros já tá inscrito? posso falar uma coisa? o meu tem, incrivelmente, tem sido Tinder tem? sério? mentira porque essa época de quarentena, cara não dá pra sair nem nada eu fico dando um médico eu não sei o que eu não sei mas quando não tem pandemia aí é onde? aí era festa era festa mas todo mundo, eu acho você, Carol o Instagram respondeu o story reagiu ao story mandou um olhinho mandou é o olhinho é fato é que olhinho dois resente já usou o aplicativo de relacionamento? cara, nunca por isso que eu até falei você nunca baixou Tinder nada disso? nem o Insta Message porque é eu amorei bastante tempo, né? nunca usou o Insta Message o Insta Message é antes do quando o Instagram não existia direto no Instagram vocês talvez talvez nem lembre vocês são muito novos novos pelo amor eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? antigamente não existia direto no Instagram então a galera baixou um aplicativo Insta Message Insta Message que aí, nesse lugar você podia mandar mensagem para as pessoas que tinham Instagram eu não tinha isso não penúltima pergunta vamos ver se você é uma pessoa tímida mas quando está realmente afim de alguém e quer chegar nela eu falei, tá? você se solta ou nada? continua tímido? eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa tímida mas quando você quer você chega junto? não, quando eu quero eu mostro o que eu quero aí eu chego na pessoa converso sou aberto com a pessoa ai menina eu também sou aberto com meus paquera eu abro de uma maneira não, mas aí eu acho que você tem que chegar na pessoa eu não gosto muito dessa parada de joguinho eu também não eu não falo eu não vou chegar e falar assim, eu quero te beijar mas eu vou você quer gravar um videozinho comigo? não, mas eu gosto de chegar e chegar e pá gracinha, gente eu já vi o que você já viu? eu também já vi todo mundo aqui já viu o que você já vira? eu também eu também na hora H mas você é tímido ou não? não, você já tá com menina e não? tranquilo gracinha, gente última eu já vi também não, isso eu não vi não a Carol, isso eu não vi última pergunta nossa fica ali com eles, né? olha que homem a gente tem uma plateia não sei se você tá vendo só de olho última pergunta vamos ver você costuma pagar a conta no primeiro encontro ou você divide? você não vai pagar? tipo assim você sai com a paquera vocês vão jantar tá? foi jantar você divide? não, eu eu tenho o costume mas não que eu acho que isso seja uma regra mas eu tenho o costume de pagar obrigado obrigado se ele pagou pra gente deixou os carinhos mas não dá pra queda não, mas eu tenho o costume de um beijão imagina o que? não, mas eu tenho o costume de pagar caralho, o maluco é brabo ô Rezende como que eu vou perguntar isso? você quando tá interessado numa menina, tá? você vai lá tá interessado nela pra você faz diferença se a menina chega? não, é o que eu falei eu gosto que a pessoa mostre que tá afim já chegou algum caso de você não tá interessado na menina e a menina chegou e você falou ah, que menina bacana e aí ficou afim? ah, é... eu acho que eu acho que isso daí não eu acho que quando eu tô afim eu gosto que a pessoa também, tipo, mostre óbvio, né? se a gente sabe que os dois estão afim eu gosto que a pessoa demonstre mas Deus não está nada afim não, chegou mas eu mudar de opinião é, eu mudar não, às vezes não é mudar de opinião mas um exemplo vou dar um exemplo aqui ó, calma ele gravou o PPP comigo você gravou o PPP comigo, tá? aí, por exemplo não tô falando que você ficou ou não ficou com algumas meninas mas vocês não se seguiam e de repente você virou amiguinho da Gabi Martins você virou amiguinho da KT você virou amiguinho de quem mais? você ficou depois do meu PPP? todo mundo virou amiguinho é, ficou amiguinho quem mais? ah, cara as meninas que mandaram mensagem falando que virou teu PPP? ou foi você que mandou? não, na verdade a gente começou a se seguir daí, tipo, a gente porque saiu no perfil de fofoca é, tipo assim o pessoal começou a falar e tal e supor algumas coisas a gente começou a se seguir mas assim, conversar eu sou tipo um Tinder, então eu podia te cobrar de você agora o Matheus o Matheus ele pode você pode olha só a sacada vamos ser vamos ser vamos ser entrar de sociedade vamos vocês aí, ó você pode criar o seu aplicativo verdade de relacionamento de relacionamento aí você já usa no vídeo e aí você já divulga e já solta pro pessoal posso ir além? posso sugerir? em vez de ser o aplicativo em vez de chamar Hotel Massa Fera chama Motel Massa Fera boa é um brainstorming é um brainstorming mas posso falar? os meus PVP funcionam essa daqui recebeu mensagem tanto do Túlio Hot de todo mundo exato, cara ó, você ficou amigo da Gabi Martins da cacete quem mais? por causa do meu vídeo Bianca Bianca ah, tiveram algumas meninas aí que eu entrego ah, você é gente ele tá todo amigão é a Pamela Drude a Pamela Drude também a Pamela Drude mas a Pamela chegou tarde porque a Mirella chegou no voo mais cedo galerinha fica ligado que 8 horas é o nosso último vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.